Todo dia, toda noite, toda hora, toda madrugada, momento de manhã Todo mundo, todos os segundos, um minuto, vive a eternidade da maçã Tempo da serpente, nossa irmã, sonho de ter uma vida sã Quando a gente volta o rosto para o céu e diz olhos nos olhos da imensidão Eu não sou cachorro, não A gente não sabe nunca o certo onde colocar o desejo Todo beijo, todo medo, todo corpo em movimento está cheio de inferno e céu Todo canto, todo santo, todo pranto, todo manto está cheio de inferno e céu O que fazer com que Deus nos deu O que foi que nos aconteceu Quando a gente volta o rosto para o céu e diz olhos nos olhos da imensidão Eu não sou cachorro, não A gente não sabe nunca o certo onde colocar o desejo Todo homem, todo lobisomem sabe a imensidão da fome que tem de viver Todo homem sabe que essa fome é mesmo grande e até maior que o medo de morrer Mas a gente nunca sabe mesmo o que é que quer uma mulher Quando a gente volta o rosto para o céu e diz olhos nos olhos da imensidão Eu não sou cachorro, não Eu não sou cachorro, não A gente não sabe nunca o certo onde colocar o desejo Todo homem, todo lobisomem sabe a imensidão da fome que tem de viver Todo homem sabe que essa fome é mesmo grande e até maior que o medo de morrer Mas a gente nunca sabe mesmo o que é que quer uma mulher Eu não sou cachorro, não sei nem o que é que quer uma mulher Eu não sou cachorro, não sei nem o que é que quer nessa fome que tem de viver